Salve quebrada, e aí meu camarada, e aí minha camarada, como é que tá a vergonha na cara hoje aí? Tem gente que tá tomando, tem gente que não tá tomando, quantas pessoas na sua vida você já não viu? Sabe o limite aqui ó, sabe o nível da parada? Não tem mano, ultrapassa, sobe, então tem que tomar um chá de vergonha na cara, e tem mais ou menos a ver com o vídeo de hoje. Cê balança pra cá, sua teta vai falar, se jogar lá pra trás já te pegue do GTA. O que que cê quer falar, ô amigão? Cê acha que eu não te conheço da carreta furacão? Siga em frente, olhe para o lado, eu vejo o vovô aqui fazer improvisado. Aê, presta atenção, ah, ah, é a carreta furacão, mas você vai ser amassado, me desculpa, não tem saída pra você aliado. Siga em frente, olhe para o lado, só tenta com adesiva sacola de supermercado. Aê, presta atenção, ah, 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 você não adivinha a minha rima, não adivinha as duas, sacola de supermercado, só pode dar duas. Aí, você é o principal, tá ligado pra que te retalha até o final Essa teta você leva a compra para a sua casa Só duas, aí que a minha feira do Ceasa Tá ligado mano, que a gente a titi de zerda Eu sou mágico das merda mano, é com tudo É que eu faço mágico, a forma da sua mínima merda em conteúdo Nada a ver esse bagulho que cê fala Você é ter gagueja, mas aqui você dá fala Na verdade, irmão, não é improvisada Fala que transforma a rima, mas até agora você não fez nada Cê quer uma mágica, eu faço pra tu Vai tomar no cu Mas o que é que aconteceu? Cê vai te refletir, dá pra me lançar, se churrou É Papo de baixo escalão, aí você parece Nem se eu fizer a mágica, o seu pai aparece Bagulho é muito feio, aí fica eu fui avisado Mas eu tô indo pra cara antes com a chuva aqui Tá ligado mano, cê tá morto E nem se eu fizer uma mágica, teu queixo fica ainda torto Aí, papi, olha só na vida Aí com 300 mágicas, eu curo tua feiura Você quer falar de mim, mas entra no clima Que que foi pra BH, só pra beijar caramba Meu dente tá brincando e porque se esconde Eu sigo desenvolvendo, mas seu dente que escondeu Porque aqui ninguém tá vendo Deixa eu te falar pra mim é que é Você é fraco, o tal de MCB Pra mim, a tua mãe é tipo o polo da cereja Pulei no f*** dela Pum, saí em outro planeta Caralho Olha só você vai ficar O pago não dá louco, melhor eu Se saí em outro planeta, você é fraco Aí tu visita seu primo César Lá no planeta dos macacos É o seu nome do planeta dos macacos Todo mundo dando bem-vindo Chegou em São Gonçalo Pum, pulei a viagem, pode ir de São Gonçalo Aê, eu sou Johnny MC Então geral da salto Porque esse papo hino saiu daqui Pagulho é muito sério, o que eu tô te dizendo Tipo, do Lufo, está no papo hino, saco réu Você não é Tarsão, olha só Se a Bicíba se perdura na p*** do meu supor Eu não sou Tarsão, mas o irmão tá me estertando Eu não sou Tarsão, mas eu como é o macacachita da sua irmã Pagulho é muito sério Vai se fizer assim, é fraco pra mim O bagulho é louco, mano Se eu te tiro dessa batalha Eu te tiro dessa batalha Você é o Tiago E eu te agonizo na batalha Tá entendendo essa cruzão? Eu sou cruel É o Tiago e minha rima é a que brilha lá no céu Tá entendendo? Não proceder Exalta samba Você tem que aprender a ler, ler Tá entendendo? Que coisa tosca O bagulho é louco, mano Porque aqui o Mike tá na bronca Tá entendendo? Agora eu vou dizer Lê, 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 lê A batalha Lê, 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 lê Ele manda umas clichês Lê, 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 lê E perde parte louca Aê, lê, 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 lê É todinho sem agitar e cê toma toco Eu vou te dar a sua cara onde de tanto dá soco Pelo cliente que cê vai perder E cê tá ligado que eu falo pra você É tipo estrela, né? Se eu não engano Seu talento é estrela cadente Só de cem e cem ano E cê tá ligado que o Thiago agora trunca Até falando arte louca Diferente dele eu ganho e eu tenho educação Até por dentro pra me ser Por que que é sujeito o homem e eu pego na mão É lê 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 na levada Mas eu faço improviso, eu não fico de decorada Gosta de adivinhar rimar dos outros Eu não tô com medo, eu quero ver e adivinhar Quanto x tudo você comeu hoje cedo Caralho, então deixa eu te explicar Você tá crente que você é mãe de nada Se liga meu parceiro, você não é mãe de nada Pode até ser mãe de nada, depois de engolir todo o mar Caralho, então se liga meu parceiro Vem com o MC Johnny que o freestyle é verdadeiro Se liga no meu papo, esse é meu proceder A arca foi construída só pra você Meu irmão, se liga não parada Vem com o MC Johnny boladão que eu vou fazer a improvisada Se liga, esse é meu proceder A sua bruxa é igual a minha internet, 4G Caralho, você é obrigada a te matar Um freestyle Porque se liga meu parceiro, a rima te alucina Você não veio de camisa, veio de cortina Aí o bagulho é coito Deixa eu te explicar do valor da minha mãe Você é obrigada a te gastar Se liga, você é um Zé mané Pra você sair da sua mãe Abriu ela da cabeça ao pé Caralho Aí você que o cara é logo da minha O freestyle é bom e é rimaralho Aí, o espaço é leve engrandizado Deixa eu dar chiqueira, esse daí é um cachorro Eu tenho te queimado Minha namorada é falhado Na bolha muito doido, eu tô fazendo improvisado Eu soube queiro não proceder O patro que eu acendeu Eu faço improvisado Esse passejo, esse daqui já tá queimado Você tá fazendo mano? Sabe o que eu te gasto? Vai ganhar muito doido de você Eu tenho a minha faz Eu sou o caminhão E vou te dar um freio Mano, a cama da novinha Eu acendo do mesmo jeito Oh, minha menina, minha brosa O tipo de pão, mano, a vinha Não tá nada Ah, mano, na moral, eu subo tua bunda Eu expliquei o caralho, sou maguela, dá na cama O bagulho é muito verde Comigo, peço atrás Até também, o que eu pergunto Eu vou te dar um tiro Eu vou te dar um tiro Eu vou te dar um tiro Ó, ó, ó O meu dedo foi na trave Não se iluda Eu tô na trave e voltou Pum, e acertei a coruja Na moral Mas se fala, meu nó O bagulho é muito louco O caminho é um só Aí, o namoral, meu mano O tipo, eu não entendo E a peruja vem dourada E deu uma ponta nesse pão O bagulho é muito verde Meu nó, o namoral, essa é a crença Só serve pra causar doença Mas você vê que você é escroto Eu curto o clima O pombo sobre a voa E cagou na sua camisa A gente fica daqui A gente tá lançando Eu rebolhei em chão Eu parei pra pôr reto Tem você que responde Agora eu falo a tua Pobre que responde Eu falo de novo Eu falo de novo Eu falo pra tu Se tu quiser me responder É porque você quer dar Aí, pega a visão aliada Não fica aplaudindo o seu dia inteiro Porque eu deixo só uma base com você Que eu prefiro te ganhar a palavra Eu falo de novo, então Se essa coisa não fez a licença Bia, agora eu falo pra você Eu falo de novo O papo é errado pra tu Eu gosto de novo freestyle Que é bom e olha Que é ovo pegar no mic Que caro Triste, eu vim te quebra Me chama de Chimbinha na guitarra Mas você é Chimbinha Pelo joão, mas saindo vai ficar Caralho O moleque É Chimbinha e o Dudu Mas quem te traiu Foi o rap Caralho Eu não te faço Eu tenho esperança A lua me traiu No rap eu botei aliança Porra, tô me cansado Por isso eu saí da roda O rap me traiu Eu budei com esse beat foda Caralho É porque eu fico entender no momento Me chamo de Junk Pô, tô gozando e jogando dentro Mas me desculpa esplanar Gozar dentro é muito fácil O difícil é fazer o beat gozar Vamos pra nossa lista de salves aqui Porque todo mundo tá sabendo que nossos vídeos aqui a gente faz com muito amor E o salve hoje diretamente é pro Mateus 31 e o Lorde Temor Pra finalizar o salve é tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigado aí quebrada Quem tá falando é TH do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau